Vamos lá, deixa eu botar o próximo aqui. É o Lully. Beijo, Lully. Tio Chico, boa noite. É o Lully aqui de Tupã, interior de São Paulo. Tudo bom? Beijo. Boa noite, pessoal do chat, todos que estão ouvindo. Ô, Tio Chico, uma vez um professor, isso há 10 anos atrás, ele explicou pra gente um processo que ele fazia, né? Uma receitinha que ele fazia pra que ele tivesse a possibilidade de trocar o carro todo ano ou a cada 5 anos, né? É assim, de uma forma, entre aspas, sem tirar dinheiro do bolso, pagando uma vista. Ele falou que ele fazia o seguinte, ele pegou o valor do carro, né? Assim que ele tira da concessionária, o carro desvaloriza. Então, ele pegou esse valor que o carro desvalorizou só de saída da concessionária, dividiu por 12 e foi juntando durante um ano. Depois de um ano, né, dele pagando isso daí, ele viu a tabela FIP e desvalorizou novamente. Aí, ele pegou esse valor, né, parcelou por 12 e foi pagando durante o ano. E isso, durante o período de 5 anos, sempre mantendo o capital do veículo, né? Ele sempre cuidando muito bem do veículo e fazendo uma reserva financeira daquilo que foi desvalorizado durante o ano. Você acha que essa ideia é uma ideia válida? Queria saber sua opinião. Eu sei que você não pensa, né, em trocar. Quando você compra um veículo, você não pensa em trocar. Eu também compactuo dessa ideia, né? Eu quero usar até o máximo que eu conseguir, só troco em caso de necessidade. Mas, queria saber sua opinião sobre. Valeu, obrigado. Boa noite. Lully, muito legal sua pergunta, porque eu vou dar a minha opinião respeitando quem não concorda e quem tem uma visão diferente, tá? Porque eu sei que tem pessoas que enxergam o bem como um investimento, principalmente carro, que não é. Carro é passivo, veículo, qualquer tipo de veículo é passivo, mesmo que seja um caminhão. Por quê? Porque o caminhão é uma ferramenta. Ferramenta. Mas é um passivo. Você paga imposto, paga seguro, paga mecânica, combustível, você gasta. Mas é uma ferramenta de trabalho, que você tem que gastar para manter essa ferramenta. Se você tem uma ferramenta que você não gasta nada, por exemplo, uma chave de fenda, você gasta? Uma chave inglesa, você vai gastar? Ela vai se degradando com o tempo que você vai usando. Mas você vai gastar para manter? Não. Então eu estou dando exemplo de algumas ferramentas, estou dando uma ferramenta bem básica mesmo. Mas uma ferramenta mais complexa, como um caminhão, por exemplo, ou uma moto de um mototaxista, um motofretista, ou um carro de quem presta serviço como Uber, é uma ferramenta, mas ainda assim é um passivo. Então eu preciso deixar muito claro para as pessoas que o meu pensamento é esse. Veículo é passivo. Passivo é você gasta, você não tem lucro, não tem rendimento. E aí a pessoa precisa lembrar muito bem quando eu digo ferramenta. Ferramenta de trabalho, mesmo assim é um passivo, você gasta, paga imposto, e todas as outras coisas que eu já expliquei. Dito isso, esse pensamento do seu professor, eu não concordo, porque não faz parte do meu pensamento de consumo consciente. Por quê? O pensamento desse tipo de pensamento, ele é o pensamento de você viver em função do veículo, viver em função do bem. Então ele vive em função de manter esse bem sempre atualizado para ele não perder dinheiro como se fosse um investimento. Então essa forma de pensar não encaixa no meu modelo de pensamento, que é o do consumo consciente e de usar o bem até o momento que você vê que ele não é mais um custo-benefício. Claro, mantendo esse bem, mas usando o bem. E no momento que ele não tiver mais custo-benefício, eu vendo mesmo que ele seja desvalorizado, porque eu usei. E esse capital que esse seu professor, e aí com todo respeito, as pessoas também que pensam assim como o professor do Lully, esse capital que ele utiliza para poder manter esse bem sempre valorizado, eu posso usar de outras formas. Você entende? Então ele faz um pensamento, e aí eu vou fazer uma analogia muito esculhambativa, como galhofa, para até cutucar. Sabe o cavalo, você pega uma varinha, vocês já viram algum desenho, alguma coisa que o cara pega uma varinha, bota a cenoura na frente do cavalo e o cavalo fica correndo na frente da cenoura. Ele corre para pegar a cenoura, mas ele nunca vai pegar a cenoura. É mais ou menos isso. Você vai botar a varinha lá na frente do cavalo com a cenoura, o cavalo só vai correr, vai achar que vai pegar a cenoura, mas nunca vai pegar a cenoura. Porque esse pensamento de sempre manter o bem durável, que é um veículo, que é um passivo, e sempre gastando para poder mantê-lo sempre valorizado, nada mais é do que o hamster correndo naquela roda. Não vai para lugar nenhum, é o cavalo correndo atrás da cenoura que está lá na varinha de pescar. Não vai para lugar nenhum, ele nunca vai pegar aquela cenoura. Então é você manter um bem que é um passivo e que é status. Ele nada mais é do que um veículo que vai te levar do ponto A ao ponto B, ou que é uma ferramenta que vai lhe trazer o sustento. Então, eu penso que esses recursos que ele gasta, não é investe, porque o meu pensamento é gasta. Lembrem-se, o meu pensamento é diferente do professor do Lully. E esses recursos que ele gasta para manter esse veículo sempre renovado ou valorizado, até para ele trocar por outro, e ele sempre fazendo esse fluxo, eu pego esse recurso e gasto com conhecimento, com experiências. O que são experiências? Viagens. São experiências que vão sempre agregar ao meu conhecimento. Eu posso gastar com conhecimento, que são cursos, formações, formação. Então, eu vou estar sempre trazendo ao meu benefício coisas que são valores, investimento. Que é investir em experiência, que vai me trazer conhecimento, e investir em conhecimento que vai me trazer sempre a roda girando. Só que, de certa forma, eu vou caminhar. Diferente de um hamster que vai ficar lá rodando, eu vou caminhar, eu vou viajar, eu vou conhecer, eu vou me aperfeiçoar, eu vou avançar, e posso ganhar dinheiro, e posso comprar um outro carro melhor, inclusive. E posso continuar com o meu carro velho, desvalorizando lá, usando, me levando do ponto A ao ponto B, e até mesmo fazendo ele transformar em dinheiro, mas com muito menos recurso. Porque eu não estou me preocupando em trocá-lo. E esse é o pensamento de muitas pessoas. E essas pessoas que não vivem em função do bem, elas aproveitam mais a vida. Entre aspas. E com todo o respeito, aqui não pensa assim. Elas aproveitam mais a vida. Hoje nós somos reféns do nosso próprio consumismo. E com todo o respeito, aqui não sei o que é 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 o